Amadeu. João Carvalho. Presidente, o senhor teve aí, além da questão do TSE, o senhor pode ser convocado pela CPMI. E o senhor teve um problema aí de relacionamento com o exército na saída. Qual a situação hoje do seu relacionamento? Como é que o senhor está hoje com a caserna? Amadeu, perdi o contato com o João. Você pode repassar? O João está perguntando como é que está o relacionamento do presidente com a caserna, com os militares, com os comandos militares. Sim, o João Carvalho está perguntando como é que está o seu relacionamento com os militares. O senhor tem uma proximidade, uma parte do seu governo, inclusive o senhor tinha esse apoio dos militares, mas ainda tem essa relação, eles ainda vão lhe apoiar para 2026, eventualmente, se o senhor não for considerado nelegítico? Eu considero que a grande maioria dos militares me apoiam, do pessoal da segurança pública também, do agro, os cristãos, aqueles que defendem a livre iniciativa, o mercado aberto. E coisa que o atual presidente não defende, pelo contrário, ele ataca o tempo todo o agro, o ataque aos militares, a questão da segurança pública também. Então, eu tenho certeza que esse pessoal continua comigo. Obviamente, eu não faço contatos frequentes com autoridades, até para não interferir em nada no atual governo. Eu torço para que o governo dê certo, mas, infelizmente, eu não estou vendo isso no horizonte.